Forró Anjo Azul, volume 6 E em ondas de amor, nos afogando de saudade Quando você me disse adeus, achei ser da boca pra fora Mas logo a ficha caiu, quando se despediu, chorou e foi embora Aí confesso que doeu, sabia que era pra sempre O fim do nosso amor Eu não sabia que a solidão doía sim Parece não ter fim Um mar dentro de mim De lágrimas na falta de você A paixão é faca e fere só quem ama Agora são dois corações, feridos numa cama Olha só nós dois, em meio a tempestade Em ondas de amor, nos afogando de saudade Anjo Azul, volume 6 Aí confesso que doeu, sabia que era pra sempre O fim do nosso amor Eu não sabia que a solidão doía sim Parece não ter fim O mar dentro de mim, de lágrimas na falta de você A paixão é faca e fere só quem ama Agora são dois corações, feridos numa cama Olha só nós dois, em meio a tempestade Em ondas de amor, nos afogando de saudade A paixão é faca e fere só quem ama Agora são dois corações, feridos numa cama Olha só nós dois, em meio a tempestade Em ondas de amor, nos afogando de saudade Em ondas de amor, nos afogando de saudade Forró Anjo Azul, volume 6 Me mata, ver você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Às vezes penso que você não liga pra mim E choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Se estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filhos Não posso largar tudo como eles vão viver Eu não queria ser apenas um lance seu Um passatempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer Se eu já não posso ficar longe de você? Me mata, ver você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata, ver você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Anjo Azul O volume 6 Às vezes penso que você não liga pra mim E choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Se estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filhos Não posso largar tudo como eles vão viver Eu não queria ser apenas um lance seu Um passatempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer Se eu já não posso ficar longe de você? Me mata, ver você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata, ver você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata, ver você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Me mata ver você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Não caio nessa de que me ama Não me engana, você não me interessa Forró, Anjo Azul, volume 6 Você é estrada em que me ama Mas se você só quer cama Acha porque é só menina Vai ser fácil me enrolar Sendo que eu tô ligada Que isso tudo é uma farsa Você só quer me usar Me manda flores e um cartão de amor Me elogiando, dizendo que ontem a noite eu tava linda Depois me liga pra saber como eu estou Isso é só caô Não caio nessa Minha amiga me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama Não me engana, você não me interessa Não caio nessa Minha amiga me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama Não me engana, você não me interessa Anjo Azul, volume 6 Você é estrada em que me ama Mas se você só quer cama Acha porque é só menina Vai ser fácil me enrolar Sendo que eu tô ligada Que isso tudo é uma farsa Você só quer me usar Me manda flores e um cartão de amor Me elogiando, dizendo que ontem a noite eu tava linda Depois me liga pra saber como eu estou Isso é só caô Não caio nessa Minha amiga me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama Não me engana, você não me interessa Não caio nessa Minha amiga me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama Não me engana, você não me interessa Minha amiga me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama Não me engana, você não me interessa Não caio nessa Minha amiga me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama Não me engana, você não me interessa Mas nessa disputa quem mais sofre sou eu E vejo que você disfarça tão bem Fingindo que não tem ninguém Não sei mais o que vou fazer Se vou esperar você lutar ou se esqueço você O que vou fazer? Forró, Anjo Azul, volume 6 Já são cinco horas da manhã E eu rolando aqui na cama sem dormir Tentando esquecer o que eu vi Mas não consigo ainda Vai dentro de mim Aquela mensagem no seu celular Ele dizendo que foi bom e quer de novo E eu fingindo não saber de nada Por amor ou por loucura Sou um bobo Mas nessa disputa quem mais sofre sou eu E vejo que você disfarça tão bem Fingindo que não tem ninguém Não sei mais o que vou fazer Se vou esperar você lutar ou se esqueço você O que vou fazer? Eu nem pensar O que eu sinto é mais forte Me conheço, vou sofrer bem mais Prefiro as poucos e te conquistando Mostrando e te ganhando mais Que eu fizer essa parada E te mostrar Que meu amor é verdadeiro Nem pensar Sou fissurado nesse amor Que só você sabe fazer E de repente entrou no peito Fez de um jeito que eu não vou esquecer E agora nessa situação vou Vou mostrar quem manda no pedaço Vou ganhar e correr pra abraço Anjo Azul Volume 6 Mas nessa disputa quem mais sofre sou eu E vejo que você disfarça tão bem Fingindo que não tem ninguém Não sei mais o que vou fazer Se vou esperar você mudar ou se esqueço você O que vou fazer? Me pensar O que eu sinto é mais forte Me conheço, vou sofrer bem mais Prefiro as poucos e te conquistando E te ganhando mais Que ser essa parada E te mostrar Que meu amor é verdadeiro Nem pensar Sou fissurado nesse amor Que só você sabe fazer E de repente entrou no peito Fez de um jeito que eu não vou esquecer E agora nessa situação vou Mostrar quem manda no pedaço Vou ganhar e correr pra abraço Vou ganhar e correr pra abraço Forró Anjo Azul Volume 6 Todo esse amor Que existe em mim Só fez se esconder Nunca chegou ao fim Tudo que passei Longe de você Só machucou meu coração E não é vazio da solidão Eu pude ver e acreditar Que com você Você que me inspirou Você que me inspirou E me tirou de um pesadelo Você que me inspirou 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 Quando eu entrei em desespero Todo esse amor Todo esse amor Que existe em mim Só fez se esconder Só fez se esconder Nunca chegou ao fim Tudo que me inspirou Tudo que passei Tudo que passei Longe de você Só machucou meu coração E não é vazio da solidão Eu pude ver e acreditar Que com você Que com você É o meu lugar Você que me inspirou E me tirou De um pesadelo Você que abriu os braços Quando eu abri meu coração Você que me acalmou Quando eu entrei em desespero Ai de mim amor Sei o seu amor Não dá mais pra viver Forró Anjo Azul Volume 6 Está faltando me entender Por que pensar só em você As suas decisões São sempre indefinidas É sempre a mesma história Você me manda embora Depois se arrepende Já não me surpreende Solidão te devora Controle o seu ciúme Por que não se assume Pra que agir assim Se não vivesse em mim Eviste me perder Eu posso me cansar E não mais aceitar Esse vai e volta Está faltando me entender Por que pensar só em você As suas decisões As suas decisões São sempre indefinidas É bem melhor você parar Pra não sair Depois voltar Coloque o fim E nem sempre sai E nem sempre sai Da minha vida Anjo Azul Volume 6 É sempre a mesma história É sempre a mesma história Você me manda embora Depois se arrepende Depois se arrepende Depois se arrepende Já não me surpreende Solidão te devora Controle o seu ciúme Por que não se assume Pra que agir assim Se não vivesse em mim Eviste me perder Eu posso me cansar E não mais aceitar Esse vai e volta Está faltando me entender Por que pensar só em você As suas decisões São sempre indefinidas É bem melhor você parar Pra não sair Depois voltar Coloque o fim E nem sempre sai Da minha vida 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 Está faltando me entender Por que pensar só em você As suas decisões São sempre indefinidas É bem melhor você parar Pra não sair Depois voltar Coloque o fim E nem sempre sai Da minha vida Está faltando me entender Por que pensar só em você As suas decisões São sempre indefinidas E não aceitará Para sair Depois voltar Depois voltar E nem sempre sai Da minha vida Para eu me rendo Eu não tenho o que argumentar Não falo nenhuma palavra Pra contrariar Reconheço a importância dela Pra nós dois Anjo Azul Você tava certo Não precisa mais me contestar Não te culpo Você sempre tentou me alertar E eu fazendo de conta Que não era comigo Agora sem ela aqui Eu tô pagando preço Eu sei, eu perdi Mas também sei, mereço Por não te esgotar Eu quebrei a cara Me diz agora coração Como é que a gente vai ficar Será que ela ainda volta Se vale a pena esperar Mas se ela não voltar O que é que eu vou fazer Me diz agora coração Quem sabe é você Anjo Azul Volume 6 Para eu me rendo Eu não tenho o que argumentar Não falo nenhuma palavra Pra contrariar Reconheço a importância dela Pra nós dois Você tava certo Não precisa mais me contestar Não te culpo Você sempre tentou me alertar E eu fazendo de conta Que não era comigo Agora sem ela aqui Eu tô pagando preço Eu sei, eu perdi Mas também sei, mereço Por não te esgotar Eu quebrei a cara Me diz agora coração Como é que a gente vai ficar Será que ela ainda volta Se vale a pena esperar Mas se ela não voltar O que é que eu vou fazer Me diz agora coração Quem sabe é você Me diz agora coração Me diz agora coração Como é que a gente vai ficar Será que ela ainda volta Se vale a pena esperar Mas se ela não voltar O que é que eu vou fazer Me diz agora coração Quem sabe é você Forró Anjo Azul Volume 6 Oi Tô te ligando pra dizer Que você é A coisa mais bonita Que me aconteceu Você chegou Me abraçou Me envolveu Me deu um beijo E o nosso amor nasceu Há muito tempo Eu também vinha te filmando A cada cena Você foi me conquistando O meu o Oscar Pode me levar pra ti Eu sou teu prêmio Faço o que quiser de mim Me leva pra lua Me deixa maluca Me faz viajar E sem gravidade Vem devagarinho Vem a me amar E de lá de cima Vou gritar bem alto Que é seu Todo meu amor Vem me regar Vem me regar de beijo Sou a tua flor Qualquer lugar do mundo Com você eu vou Vem me regar de beijo Sou a tua flor Qualquer lugar do mundo Com você eu vou Anjo Azul Volume 6 Oi Tô te ligando Pra dizer que você é A coisa mais bonita Que me aconteceu Você chegou Me abraçou Me envolveu Me deu um beijo E o nosso amor nasceu Há muito tempo Eu também vinha te filmando A cada cena Você foi me conquistando Ganhou o Oscar Pode me levar pra ti Eu sou teu prêmio Faço o que quiser de mim Me leva pra lua Me deixa maluca Me faz viajar E sem gravidade Vem devagarinho Vem a me amar E de lá de cima Vou gritar bem alto Que é seu Todo meu amor Vem me regar de beijo Sou a tua flor Qualquer lugar do mundo Com você eu vou Vem me regar de beijo Sou a tua flor Qualquer lugar do mundo Com você eu vou Vem me regar de beijo Sou a tua flor Qualquer lugar do mundo Com você eu vou Vem me regar de beijo Sou a tua flor Qualquer lugar do mundo Com você eu vou É bom saber Não é você Que vai mandar em mim Vou te dizer Dá pra nascer Quem me domina assim Não vou comer na sua mão Meu coração é de leão Não dou moleza pra você Se quiser ficar comigo Tem que me aceitar Ou é assim ou não vai dar Sem essa de se apaixonar Eu mando em mim Não vou mudar Ou pega ou beijo Tchau Tchau, tchau É do meu jeito Ou não dou moral Ou pega ou beijo Tchau Tchau, tchau Vai em caral Vai pagar pau Volume 6 É bom saber Não é você Que vai mandar em mim Vou te dizer Dá pra nascer Quem me domina assim Não vou comer na sua mão Meu coração é de leão Não dou moleza pra você Se quiser ficar comigo Tem que me aceitar Ou é assim ou não vai dar Sem essa de se apaixonar Eu mando em mim Não vou mudar Ou pega ou beijo Tchau Tchau, tchau É do meu jeito Ou não dou moral Ou pega ou beijo Tchau Tchau, tchau Vai em caral Vai pagar pau Ou pega ou beijo Tchau Tchau, tchau É do meu jeito Ou não dou moral Ou pega ou beijo Tchau Tchau, tchau Vai em caral Vai pagar pau Forró Anjo azul Anjo azul Anjo azul Forró Volume 6 Ficou na memória os beijos que você me deu As noites de amor, sei que nunca esqueceu Do vinho à sedução, do champanhe toda a paixão Das rosas vermelhas sinto todo o teu calor Faz amor, faz amor, vem me amar, vem me amar O pouco que restou do teu amor, prazer me dá Faz amor, faz amor, dá prazer, dá prazer Não tem jeito, o coração só quer você Faz amor, faz amor, vem me amar, vem me amar O pouco que restou do teu amor, prazer me dá Faz amor, faz amor, dá prazer, dá prazer Não tem jeito, o coração só quer você Anjo Azul, Volume 6 Anjo Azul, Volume 6 Anjo Azul, Volume 6 Fuzi pra dar um tempo e te esquecer Desenhei um novo céu, fiz estrelas de papel Do amar, como é o meu, da tua boca Faz amor, faz amor, vem me amar, vem me amar O pouco que restou do teu amor, prazer me dá Faz amor, faz amor, dá prazer, dá prazer Não tem jeito, o coração só quer você Faz amor, faz amor, vem me amar, vem me amar O pouco que restou do teu amor, prazer me dá Faz amor, faz amor, dá prazer, dá prazer Não tem jeito, o coração só quer você Forró Anjo Azul, Volume 6 Se eu soubesse que você ia brincar de amar Eu confesso que nenhuma vez Iria me arriscar Mas quem é capaz de dominar um coração Quando cai nas armadilhas de uma paixão Se todo amor que eu te dei Não vale nada Então me diz o que te fez me procurar Não vai rolar Fazer amor só por fazer não faz sentido Você só vai confundir mais minha cabeça Se entro no seu jogo Se entro no seu jogo eu vou sofrer mais Esqueça Não vou deixar Você voltar com seu sinistro pro meu cobertor Não vou deixar Que me torture outra vez Com falsas juras de amor Não sei fingir Dá nos meus olhos que ainda Sou maluco por você Mas vou me controlar Pra não me machucar De novo Anjo Azul, Volume 6 Fazer amor só por fazer não faz sentido Você só vai confundir mais minha cabeça Se entro no seu jogo Se entro no seu jogo eu vou sofrer mais Esqueça Não vou deixar Não vou deixar Você voltar com seu sinistro pro meu cobertor Não vou deixar Que me torture outra vez Com falsas juras de amor Não sei fingir Dá nos meus olhos que ainda Sou maluco por você Mas vou me controlar Pra não me machucar De novo Se eu soubesse que você Ia brincar de amar Forró Anjo Azul, Volume 6 Sei que deve estar com ele Sei que casou com ele Mas tá pensando em mim Pode até falar que ama Dormir na mesma cama Que ainda mesmo assim Vai Vai Se imaginar comigo Fazendo amor contigo Quando ele te tocar Vai Querer o meu ciúme Sentir o meu perfume Onde outro corpo está Dá pra ver que é só tristeza em teu olhar No altar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer No seu lugar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer No seu lugar Anjo Azul, Volume 6 Anjo Azul, Volume 6 Vai 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 Se imaginar comigo Fazendo amor contigo Quando ele te tocar Vai Querer o meu ciúme Sentir o meu perfume E onde o outro corpo está Dá pra ver que é só tristeza em teu olhar No altar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer No seu lugar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer No seu lugar No altar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer No seu lugar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer Tá com ele No seu lugar